Estamos de volta para fazer hoje uma ave. Poucas pessoas fazem, mas olha que delícia que ela é. Uma codorna. Sabe o que é legal da codorna? Fora que é uma opção. A carne bovira está tão cara. É uma opção e a gente pode servir ela individualmente. Você deve me perguntar, Marcos, onde que eu acho? Eu achei essas, por exemplo, no Mercadão, mas tem em diversos lugares. Até uma marca famosa dessas aí, ela tem codorna. E também hoje em dia é muito fácil a gente encontrar as coisas ou comprar as coisas pela internet. Então é possível também comprar pela internet, por exemplo, e estar recebendo até em casa. Isso em qualquer lugar do Brasil. E fora que ela tem um sabor muito gostoso. Ela é uma carne um pouquinho mais escura do que o frango. Então a gente vai fazer aqui, eu vou fazer uma marinada. Só que uma marinada mais pastosa, para pegar bastante sabor. Coloco cebola. Dente de alho. Vou colocar... Eu estou colocando azeite, mas quem quiser usar óleo, pode colocar óleo da sua preferência, de soja, de canola, de milho. Vou colocar também aqui um pouquinho de vinho. Depois a gente vai fazer um molho de vinho bem gostoso para acompanhar essa ave. E agora eu vou usar um mix de ervas. Quais ervas? Eram as ervas que eu achei. Eu fui pegar essas aves lá no Mercadão. O Mercadão, se você não conhece o Mercadão de São Paulo, vale a pena, que é um passeio incrível. E daí eu peguei um monte de erva, inclusive... Olha essa árvore de Natal. Olha esse alecrim, que coisa linda. Olha a nossa bênção aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Invadindo o nosso quadro. Tudo bem? Tudo bom, Sandrinha? É bonito, né, esse gale de alecrim? Tá, né? Achei bonito esse gale. Só faltam as bolinhas, né, Sandrinha? É, falta. É, é um pinheirinho, né? É um pinheirinho, o nosso arvinho de Natal. Ai, meu Deus. A Sandrinha achou linda. E você não sabe, às vezes eu preciso usar lá atrás, né, para temperar. Cadê? A Sandrinha já trouxe para cá. Não, usa só a galinha. Ó, então eu vou colocar aqui alecrim, mas eu vou colocar também louro. E louro em ave, como eu já falei para vocês, em frango, por exemplo, eu uso bastante louro. Tem um sabor bem gostoso, combina bem com ave. Então vale a pena caprichar. Vou colocar tomilho. Eu estou usando aqui aquele tomilho comum. Por que tomilho comum? Porque tem também aquele tomilho limão que poderia ser usado. O que eu vou fazer aqui, ó, tá vendo que tem essa parte mais escura? Só vou cortar e usar o galho todo. Vou usar manjericão, somente as folhas. O que mais que a gente vai usar? E vou usar também sálvia. Eu adoro sálvia. Sálvia vai muito bem com ave, vai muito bem com peixe. E vou colocar também a sálvia. Então aqui sálvia, sal grosso. Então aqui, para ele dar uma picança mesmo, eu não vou colocar pimenta do reino. Eu vou colocar aqui pimenta dedo de moça. Praticamente inteira com as sementes. E agora, só na caixa DJ. Olha aqui. Coloca, dá uma caprichada. E dentro da codorna também coloca, porque daí pega todo o sabor. E fica bem forte. Vou colocar tudo aqui. E daí você vem aqui, coloquei até uma luva para ajudar. E tenta colocar sempre dentro, porque daí a codorna absorve bem o sabor da marinada. Aliás, essa marinada depois para um peixe, em função das ervas, até para carne suína, fica incrível. Fica surreal. Né, Sandrinha? É verdade, Marcas. Né, Benson? É pura verdade, Marcas. E olha que bonito que ficou. Sandrinha, faz um grande favor para mim. Pois não. Leva a nossa codorna para ali para a geladeira, rapidinho. Já vai pegar essa coisa. Está muito calor. Ficou lindo, viu Marcas? Enquanto isso deixa, e deixa mais ou menos marinando umas três horas, para pegar bastante sabor. Essa codorna a gente vai fazer um recheio maravilhoso, um recheio de cogumelo. A Sandrinha falou que gosta bastante de cogumelo, que ela usa sempre. Inclusive, está aqui pré-esquentando a nossa frigideira. Deixei pré-esquentando ali na suasqueira até, para a gente não gastar o gás aqui. E é só ligar. Vou colocar azeite. Olha como está bem quente a nossa chapa. Cebola, cebola picado. Vou colocar dois dentes de alho. Estou colocando inteiro também, para não ficar muito forte o sabor, porque depois a gente vai dar uma batida. Vai para o processador, como eu falei para vocês. E a gente vai bater esse alho, então, para não ficar tão forte. Deixei os alhos inteiros. Vou colocar aqui... A ideia é a gente usar cogumelo. Eu estou usando aqui o paris. O paris é esse aqui, ó. Esse branquinho bonito. Eu cortei aqui fatia. Pode ser bem grosseiro. Não tem problema. Peguei shimeji também, ó. Shimeji branco. Mas se vocês quiserem usar porto belo, quiserem usar outro tipo de cogumelo, fica a seu critério. A ideia aqui também é só cortar, só para facilitar um pouco a fritura. Vou cortar bem grosseiro, porque a gente vai processar depois. Então, não tem necessidade de cortar pequenininho. E outra coisa. Tem muita gente que, às vezes, tira os talos do cogumelo, ou tira a parte um pouquinho mais dura do shimeji. Naqueles casos, pode colocar, porque como a gente vai processar, ele vai acabar quebrando essas partes mais duras. Ó, coloquei tudo. Nossa, que maravilha, hein? Maravilha, né, Sandrinha? Ó, um porto belo aqui. Porto belo. Coloca, porque depois esse porto belo vai para a nossa tábua no final, né, Sandrinha? É verdade, vai ficar bem bonita. Vou colocar também molho de soja. Um pouquinho. Vai ajudar a dar uma salgada e também a dar tipo uma murchadinha. Então, aqui, cogumelo, eu vou precisar dar uma liga. Eu peguei um pedaço de pão aqui. Eu vou cortar bem grosseiro, porque a ideia é que ele dê uma ligada. Só que ele não pode mascarar o sabor do cogumelo, então eu não posso colocar muito. Colocar só uns pedaços. Não pode ser farinha de rosca, porque farinha de rosca, não sei se vocês já perceberam, às vezes ele dá uma melada e não é isso que eu quero. Eu quero que ele dê uma liga. Isso, para ele ligar, o pão está seco, né? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de caldo, caldo de galinha. Poderia até ter bebecido já o pão nesse caldo. Mas a ideia é só colocar um pouquinho, só para ele ajudar a bater e dar mais liga. E agora é só ligar som na caixa DJ. Ó, virou uma pastinha. Aqui eu vou pôr aqui ainda uma dedo de moça, para ele dar uma equilibrada no sabor. Só que eu vou colocar sem semente. Aí eu vou picar também grosseiro, porque eu vou bater ainda mais um pouquinho. Então, eu vou bater aqui grosseiro. Por que eu não pus antes? Porque eu não queria que a pimenta também virasse uma pasta. Eu quero que ela vire tipo uns pontinhos dentro do nosso recheio. Isso, tanto a pimenta quanto salsinha. Então, eu pego aqui a salsinha. Vocês viram que também eu estou cortando grosseiro, porque vai, querendo ou não, vai dar uma batida ali no processador. Ó, salsinha. E agora, só bater mais um pouquinho. O nosso recheio está pronto. Virou uma pastinha. Mas olha como ficou bonita. Ficou uma pasta. Então, eu vou tirar. E agora, a gente vai rechear as nossas codornas. E, em vez de colocar no mapeixeiro e levar direto na grelha, eu vou colocar tipo um espeto, naqueles espetos duplos, sabe? Para facilitar ali a nossa virada. Então, vem comigo. E, lógico, a nossa bênção tem que me ajudar, né? E olha como as nossas codornas ficaram bem recheadas. Inclusive, uma a gente deixou sem recheio. Para quem não quiser rechear, tem a opção também. Ou melhor, em vez de só o recheio e coloque nela. Vou colocar aqui. E vou deixar no fogo uma brasa mais ou menos média. O que é média? Lembra aqueles oito segundos que a gente segura a mão? É isso. Coloquei aqui embaixo porque a brasa está bem amena. Lembra que a Sandrinha tinha virado a nossa codorna? Olha que linda que elas estão ficando. Inclusive, já estão praticamente prontas. Eu vou deixar aqui no cantinho para ela só ir finalizando. Porque, enquanto isso, a gente vai fazer um belo molho de vinho para nossas codornas. Vamos fazer, então, o nosso molho. Chapa quente, chapa, frigideira quente. Vou colocar um pouquinho de manteiga. E vou misturar também com um pouquinho de azeite, se você preferir óleo. Só para que não queime a nossa manteiga. Feito isso, vou dar uma dourada numa cebola. Mas eu não vou cortar ela. Vou deixar ela grande. E está vendo essa parte da raiz? É aqui que faz toda a amarração. Eu não vou tirar, porque depois eu consigo pescar facilmente a cebola. Então, eu vou cortar só no meio. E aqui ela está presa, está vendo? Ela que prende aqui, prende tudo. Então, dessa aqui eu levo para a nossa frigideira. Deixa eu dar uma refogada. Sabe quando ela começa a ficar moreninha? Agora eu venho com um belo caldo de frango. Como é que eu fiz o caldo de frango? Cenoura, cebola, salsão. Sempre aquele mirepois. E o pezinho da galinha. Por que o pé da galinha? O pé da galinha tem bastante colágeno. Que vai ajudar até a dar uma engrossada e dar muito sabor no nosso caldo. Refoga bem todos os ingredientes. Depois coloca água e deixa ferver por horas. Olha que cor linda que está o nosso caldo. Deixa eu dar uma reduzida. Por quê? Porque eu quero apurar esse sabor. Então, tipo, deixa reduzir bem. Para ele ficar um sabor bem forte e com pouco líquido. Agora, vinho. Vinho tinto. Eu vou usar um extrato de tomate. O extrato de tomate também vai ajudar a dar essa consistência. E aqui, só mexer. Ajustar sal, pimenta do reino. E esperar reduzir. Para a gente ficar naquele ponto, sabe? Bem aveludado. E enquanto vai reduzindo aqui. Vamos fazer a nossa polenta. A nossa polenta é recheada com calabresa. E eu falei para vocês que tem outros ingredientes também. Vamos fazer a nossa polenta. Só que a polenta, normalmente a gente faz. Tem muita gente que faz com água. Só que a gente vai fazer a nossa com aquele caldo de frango. Que vai dar mais sabor. E junto, quando ela estiver cremosa, a gente vai misturar com esses ingredientes aqui. Então, aqui, azeite. Por quê? Para a gente dar um toque de churrasco para a nossa polenta. A nossa polenta napolitana. A gente vai usar aqui umas linguiças já assadas. Linguiça toscana. Inclusive, você pode aproveitar até do churrasco passado. A gente está falando até de aproveitamento. Pode usar. E a ideia é a gente picar bem. Cortei no meio. Cortei no meio também. Ou seja, em quatro. Depois pequenininho. E depois na ponta da faca. Para a gente ter tipo um raguzinho assim. Está vendo? Aqui foi. Frigideira. Eu gosto muito de pizza calabresa. E pizza calabresa, não sei se vocês já comeram, com cebola roxa. Combina muito. Aí veio essa ideia de fazer com cebola roxa. Vinho tinto também combina absurdo com esses ingredientes. Com a calabresa, cebola roxa. Vou colocar aqui pimenta calabresa. Eu gosto muito... Quando eu como pimenta, óbvio. Pimenta eu sempre como. Mas quando eu como pizza calabresa, por exemplo. Eu sempre pingo umas gotinhas de pimenta. Fica sensacional. Então aqui calabresa. E vou colocar um pouquinho de vinho. Um pouquinho de vinho tinto. Que vai ajudar até a dar uma reduzida. Vai dar um sabor. E vai dar uma cor também. Para essa linguiça. Fora que dá um cheiro. Também aqui se colocasse num pãozinho. Também ia ficar sensacional. Todas as ideias de entradinha. Sabe? Domingão. Com a família. Essas entradinhas. A nossa calabresa. Falei, ó. Que dá para pôr num pãozinho. Enfim, é que quase tudo eu acabo colocando no pãozinho para experimentar. Ó, vou deixar aqui do lado. E a nossa bênção. Todo mundo já sabe fazer polenta. Se não souber, entra lá no Cozinha Amiga, que tem várias receitas muito bacanas. Mas a ideia, a gente pegou aquele caldo de frango, pegou a farinha de polenta, que é uma farinha de milho não tão fina que nem fubó e não tão grossa que nem quirela. Uma farinha intermediária. E a gente vai chovendo e misturando para que ela fique assim, ó, bem cremosa. Mas evita fazer só com água. Faça com caldo para ter bastante sabor. E a gente já fez uma vez com azeitona. Ficou incrível. Aquele foi um programa até agora. Não me lembro a outra receita. Mas depois dá uma olhada lá. A gente já fez uma que a gente usou uma azeitona preta, que fica surreal. E essa aqui, ó, a gente vai pôr calabresa com a cebola. E a gente vai mexer para que ela fique, não recheada, mas junto com a massa. Então aqui, ó, só mexer. Para ela ficar bem bonita. E daí a gente vai usar... Lembra que a gente falou que ia pôr na brasa? Então eu vou colocar aqui, ó, a Sandrinha. É uma bênção. Pega aqui, ó. Olha como é que tá. Tá vendo que ela já untou para a gente? Ela untou porque agora a polenta vai aqui para dentro. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Sandrinha, segura para mim. Segura. Que eu vou colocar... Então ajuda. Que eu vou colocar aqui, ó, a polenta. Eu tô colocando nessa forma de bolo ou forma de pão. Assim, tá bom? Para não encher muito. E aqui, ó, vem, ó. E se eu dou uma batidinha, porque quando ela esfriar, ela vai enrijecer e a gente vai conseguir desmoldar ela. Volta aqui, porque vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha como fica a nossa polenta. A ideia agora é a gente virar, dar uma batidinha. Olha que linda que fica a nossa polenta. E eu... A gente vai levar para o fogo. Então eu vou cortar aqui, ó. Tipo que nem queijo coalho, mais ou menos, quando a gente faz. Eu vou cortar ela grossa aqui, ó. Mais ou menos um dedo, ó. E vou passar manteiga na superfície, colocar numa grelha peixeira e levar lá no fogo, para dar tipo... Deixar ela tipo queimadinha por fora e dar mais toque de churrasco ainda. Mas só assim, se jogasse o molho de tomate, ó, ia ficar mamamia. Vem comigo. E olha só como ficaram nossas codornas. Mas antes disso, olha a nossa polenta. Olha essa tostadinha que a churrasqueira deu. Quem não quiser fazer na churrasqueira, eu indico. Eu indico fazer na churrasqueira, que o sabor é divino. Dá para fazer também na sua grelha, ou melhor, na sua frigideira. Fica sensacional. E olha essas codornas. É uma ótima opção até para o Natal. A gente pode servir um prato individual com uma ave. Deixa eu pegar uma aqui. Só para a gente cortar ao meio. Só para ver como é que está. Olha lá ela. Tirar essas duas. E olha como elas ficaram recheadas. E olha a cor da carne. Que delícia. Agora vamos montar. Deixa eu arrumar tudo aqui para montar uma bela tábua para vocês. E olha o nosso prato, como ficou. E é uma ótima sugestão para o final de ano. Uma ave. Olha que prato. Uma avezinha inteira. E olha essa polenta. Se vocês souberem o sabor que o caldo de frango deu para essa polenta, fora a linguiça, a cebola e todos os outros ingredientes, ficou surreal. Eu espero que vocês tenham gostado. nos acompanhe lá na nossa rede social, arroba Cozinha Amiga. Um grande beijo e até a próxima.